No dia 22 de julho, a Prefeitura de Alpinópolis realizou uma coletiva de imprensa declarando a nulidade do contrato do município com a Copasa. Foi realizada uma CPI e segundo dados dessa CPI, a Copasa jogava quase 70% de resíduos nos cursos das águas. Nos últimos anos, a Copasa esteve em pauta no município e a administração passada nada fez diante de uma situação totalmente errada que culminou na assinatura deste contrato de programa. Como prefeito, fiz esse compromisso de resolver essa situação dentro daquilo que me cabia e dar uma resposta imediata à cidade. Não há divergências com a Copasa. Nós observamos que todo o processo que conduziu no contrato de programa com a empresa estava errado. É uma questão de direito e de legalidade. Nós encontramos 12 ilegalidades e diante dessa situação, partindo de um princípio da autotela que está inerente ao cargo que ocupo, optamos então por declarar a nulidade deste contrato. Segundo a Prefeitura, após a nulidade do contrato com a Copasa, não foi paralisado o tratamento de água e esgoto no município. Foi estabelecida uma vigência especial para que a Copasa continue fazendo tratamento no município até que seja feita uma nova licitação e assim a empresa vencedora do certame assuma os serviços. Nós entendemos que terceirizar este serviço neste momento é a melhor proposta. Diante deste edital, as empresas interessadas terão a oportunidade de participar e oferecer o seu preço. Vencerá a empresa que, obviamente, deixar ali o menor valor a ser cobrado na tarifa. Isso porque nós defendemos um saneamento básico de qualidade com um preço justo que caiba no bolso da população. Com essa nova licitação, o cidadão de Alpinópolis pode esperar mudanças nos serviços oferecidos para o município. O que a população pode esperar e deve esperar do tratamento de água e do esgoto de Alpinópolis é qualidade no serviço, porque é isso que a nossa administração busca, e um preço justo. Eu tenho defendido sempre isso, um saneamento básico de qualidade que funcione, mas que também esteja acessível a todos. Isso é o que a gente espera, é o que nós vamos cobrar independente de quem assuma o serviço, podendo ser a Copasa, não há porquê não ser, desde que ela participe da concorrência e que ofereça um preço justo que caiba no bolso do cidadão.